Olá turista, tudo bem com vocês? Dia 18, quarta-feira, aqui na Praia do Coupe, hein? Beleza? Vou mostrar a Praia do Coupe, Maré 00, Brasil. Aqui é o Pontal do Coupe, viu? Praia do Coupe, Pontal do Coupe. Pontal onde fica, de forma, as piscinas naturais, certo? Fica no Vigione. Let's go! Vamos lá, né? Vou mostrar essa praia pra vocês hoje, quarta-feira. Hoje a mínima dela é 00, 9h54 da manhã. Não é 9h54 da manhã, é às 9h30 agora, tá bom? Ela tá baixando. Cheguei na hora certa, viu? Aqui já é mar aberto, viu, gente? Aqui é mar aberto, ó. Ok? Lá na frente, onde foram as piscinas naturais que eu vou levar vocês lá agora. Vou mostrar pra vocês, Maré 00, na Pontal do Coupe, beleza? Pra quem nunca viu, fica aí, fica aí, que o vídeo de asso tá muito bom. Já deixa um like de primeira, beleza, gente? Seja muito bem-vindo à Praia do Coupe, hein? Pontal do Coupe aqui. Praia maravilhosa, né? Pra quem não conhece. Estamos por aqui, viu? Olha isso. Hoje tá um dia bacana, um dia lindo, maravilhoso. Não está chovendo, tem sol. Tá? O sol tá meio tímido pra aparecer, mas daqui a pouco ele aparece firme aí pra galera. Tranquilo? Vamos lá. Tá indo sentindo o Pontal ali. Onde a galera gosta de ficar, né? Tira foto com os peixinhos, vê os peixinhos. Tá indo lá agora. Aqui em cima tá o Clube de Plagem. Restaurante aí, viu? Tem Uzi, se não me engano, é 20 reais. Mas no Clube de Plagem ele tem um acesso público, certo? Aqui, ó. Muito fácil. Tem outro acesso público lá na frente. Depois eu mostro pra vocês. O acesso público aqui é muito legal. Onde eu vim, tá? Hoje. Vamos lá, CGF. Fica nesse vídeo aí e não sai. Aqui já dá pra ver os corais, gente. Meu Deus. Tá sensacional, viu? Tá lindo demais. Ó, Nildo. Tô em Porto de Galinhas. Como é que eu faço pra ir aí na Praia do Cooper? Gente, muito fácil, né? Uber. Ah, tem Uber. Vem de bicicleta, vem de mototáxi. Meu. Bem tranquilo o acesso. Vem pra cá, tá? Bem de boa. Dá pra você vir a pé, mas a pé é muito distante. É, da Praia do Cooper, né? Tá? Mas dá pra vir, sim. Se você gosta de ir caminhar, meu. Acho que um... 50 minutos, tá? Por aí. Quase uma hora aí. Andando. É. Mas é um pouco distante aí. Meu, o curso tá sensacional, cara. Meu Deus do céu. A gente costuma falar que quando a Praia tá... Assim, o mar virou deserto, né? Meu amigo. Tá maravilhoso. Olha isso. Olha os corais, ó. Muito legal. Olha quando sabe. Olha quando sabe. Transparente, Brasil. Tá muito legal. Conhece o canal? Que maravilha. Que maravilha, cara. Obrigado, viu? São de onde vocês? De Campo Grande. De Campo Grande, Mato Grosso. Que legal. Bacana. Você ganha quando? Chegamos domingo. Domingo? Uau. Zero zero a maré hoje, hein? Zero zero. Tá sensacional. Tá ótimo. Obrigado, viu? Boa pra tchau, gente. Valeu. Olha a coisa boa. Encontrei inscrito do canal aqui. Que maravilha, hein? Olha isso aqui, gente. Que lindo isso aqui. Olha isso aqui. Meu amigo, que é isso aqui, meu. Olha isso aqui, Brasil. Que lindo, que lindo isso aqui. Agora só cuidado, né? Subir aqui em cima, não cair, cara, tá? Porque eu sempre falo, lá em Porto tem um... Nos arrecifilar, que eu falo pra galera, cuidado, gente. Quando subir aqui em cima eu não cair, porque se machuca rápido. Mas olha isso aqui, gente. Que lindo isso aqui. Meu Deus do céu. Essa é a maré zero zero, Brasil. Pra quem nunca viu, tá? Pra quem nunca viu a maré zero zero na praia do Cooper, com tal do Cooper aqui, gente. Cara, aqui tá sensacional, viu? Eu vou subir aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. E aí, galera? Linda ou não é? Maravilhoso, galera. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é coisa de Deus. Isso aqui é coisa de Deus. Olha essa piscininha, gente, ó. Olha isso aqui. Dá pra vocês ficarem aqui, ó. De boa, tranquilão. Curtindo. Isso aqui é Nordeste, Brasil. Isso aqui é Nordeste. Meu Deus. É uma maré rara, tá, gente? Uma maré muito rara. Zero zero. Quem tiver por aqui pegar uma maré dessa, é um parabéns pra vocês, viu? Parabéns. Tava louco pra mostrar pra vocês essa praia aqui em maré zero zero. Pra vocês verem como é que é. Como é que é a maré zero zero aqui na Praia do Cooper, Pontal do Cooper, que é o Pontal, tá, gente? A Praia do Cooper em si tem locais que não é bom pra banho, não, né, tá? Não é apropriado pra banho, não. Principalmente em frente ao resort, em algumas posadas. São muito perigosos. Mas aqui no Pontal, é isso aqui, ó. Isso aqui é o Pontal do Cooper. Olha isso aqui. Cara, que sensacional, viu? Deixa eu me apresentar pra vocês, pra quem não me conhece ainda, que chegou agora no canal. Me chamo Nildo Duarte, sempre gravo vídeo aqui do Porto de Galinhas. Tem vídeo todos os dias aqui, viu? Deixa eu se inscrever no canal pra não perder mais vídeo, vai ficar atualizado. Se você estiver se planejando pra ir pra Porto, você caiu no canal certo, viu? Também tem meu Instagram, já segue lá também. Qualquer dúvida, tá certo? Se eu souber, eu te falo, te respondo. Tranquilo? Esse é o meu Instagram aí, ó. Olha isso aqui, gente. Essa piscininha. Tá linda demais, viu? Tá muito linda. Os pessoal curtindo a piscininha. Maravilhosa. Algumas pessoas estão fazendo mergulho ali, ó. Alguns peixinhos. Cara, tá incrível, hein? Tá incrível essa maré. Fazia tempo que eu não via assim, hein? Não via essa maré assim. Fazia um tempinho. Olha que legal. Vamos lá continuar, vou mostrar mais pra vocês. Vou mostrar aquela área ali que tem mais gente ali, ó. As pessoas vão ver se tem peixinho ali. Claro que tem, né? Vou mostrar os peixinhos pra vocês. Esse pessoal tirando foto aqui, ó. Que legal, hein? Tem mais cuidado pra não se machucar, né, meu? Qualquer vacilo aqui, você se machuca, viu? Olha os peixinhos aqui, ó. Qualquer vacilo aqui, você se machuca. Olha que bacana, galera. E você que tá vindo pra cá, seja muito bem-vindo, viu? Bem-vindo ao Nordeste, a Porto de Galinhas, a Praia do Cooper, a Muro Alto, o Maracaípe. São praias maravilhosas. Olha que legal. Tá sensacional, viu? Eu te aconselho, você ou chinelo ou sapatilha, viu? Você pode ir, qualquer vacilo, você pode se machucar. Sempre tem uns profissionais aqui pra tirar foto, viu? Tirar foto com os peixinhos, sempre eles estão por aqui. Ali em cima tá o Bar da Praia. Estão no Bar da Praia, deu uso de 20 reais. Ali tá o acesso público também, ó. Se tiver vindo de Uber, tem esse acesso público aqui. E tem outro lá na frente que eu mostrei pra vocês. Lindo demais, viu, gente? Tô dentro das piscinas aqui. E a água tá bem morninha. As ruas tá cobrindo o sol ali. Ô, nuvem, sai da frente do sol, sai pelo amor de Deus, nuvem. Vamos lá? Vou mostrar pra vocês os peixinhos, gente. Vou mostrar os peixinhos pra vocês aqui. Tá legal, hein? Tá legal pra você curtir e também tirar foto hoje, hein? Tá sensacional. Pra quem gosta de fotos, tá maravilhoso, hein? Bastante gente hoje, hein? Pessoal aproveitou hoje. Maria 00, né? Quem é que não vem pra cá, né? Aqui no meio do polvão. Vamos ver os peixinhos, gente? Vamos ver os peixinhos aqui, ó. Olha os peixinhos. Viu, Dô? Não trouxe sapatilha e chinelo. Então, onde é que a louca, o sapatilha? Onde que fica aqui, ó, gente? Ó, Suel, tá? Esse é a louca aqui, sapatilha. Olha aí. Além de sapatilha, ele tem caiaque, ele tira foto subaquática, foto profissional. Então, esse pessoal aqui, tá? Suel. Olha a sapatilha aqui, ó. Vou perguntar valores. Quanto vocês cobram pra aluguel de sapatilha? 20 reais. O dia todo, até... O tempo que a gente tiver aqui na praia. Enquanto a maraça tem a propícia, vocês ficam incentivando. Então, a gente só recolhe e quando a maraça sobe, aí fica perigoso. Que maravilha. A gente começa a recolher. 20 reais. Isso. Valeu, irmão. 20 reais. Tá muito barato, hein, gente? Olha aí, ó. 20 reais. 20 reais. É bom. É bom você ir alugar porque... Pra não se machucar, né? Porque corais é... É muito perigoso. Pra se machucar é rápido que você se machuca. Então, 20 reais. Tá bom, hein? O preço tá bacana. O preço tá muito legal. Bora ver uns peixinhos aqui, gente? Vamos ver esses peixinhos aqui. Olha só. Olha o que tem aqui de peixinho, ó. Isso aqui é muito lindo, viu? O pessoal hoje não quer ajudar, né? Olha só. Tem muito por aqui, ó. Isso aqui é atração aqui do Cooper, né? Os peixinhos. Muito legal, cara. É legal. É isso aqui? Vamos mostrar aqui os peixinhos pra vocês novamente, gente? Olha que legal. Isso aqui é muito lindo, muito lindo. Sempre tem os pessoal vendendo aqui, tá? Vendendo ação. Se você também quiser trazer em casa, é legal também. Mas se você quiser pro Prati, ajudar eles aqui, eles sempre estão aqui vendendo. Ação, ok? Olha aqui, ó. Olha que peixinho. Isso aqui é muito lindo, viu? Muito, muito legal. Maré zero zero, viu? Hoje é uma das pessoas aqui na Praia do Cooper, no Pontal do Cooper. Aqui é o Pontal, tá, gente? Vem tirar aquela fotinha com os peixinhos, pra promoção, que a gente vê. Promoção, trabalha com foto, é? Fotinha com os peixinhos, raciocinia, pra alimentar o de vez. Tem Instagram, WhatsApp. Pode colocar lá, Cooper e foto. Cooper e foto? Tranquilo. Bacana. Valeu, irmão. Valeu. Falei pra vocês? É. Mas olha só, filha, gente, ó, que bacana. Muito legal, né? Eles alugam máscara, alugam também, ó, açãozinha pros peixes, é bacana, hein? Foto ali com a GoPro também, ó. Olha que legal isso aqui. Eu sei que vocês estão ansiosos, né? Estão bem ansiosos pra conhecer o prado Kupin, o prado do Porto de Galinha, né? É não, irmão? Trabalha aqui com o YouTube, divulgando. Trabalha com... Alimentos dos Peixinhos. Dá quanto? 1 é 10, 2 é 15. 1 é 10. 2 é 15. É até 3 por 20, eu faço uma coisa que já ganho, 1 por 15. 3 por 20? Olha aí, gente. Pegou 3 por 20, ainda ganha mais um do Cortesia. Valeu, meu. Quanto não, hein? Valeu, irmão. Tamo junto. É, eu tô, acho. YouTube e vlog. É, valeu. É, Gilão. Vamos entrar aqui, né, meu? Vamos entrar aqui. Já tô molhado mesmo. Vamos lá. Olha isso aqui. Lindo, né, gente? É muito lindo, cara. Muito, muito lindo. Tem bastante gente, hein? Bastante gente, cara. Ali tem uma fila de gente, meu. Vou tirar foto, tirar foto. É isso mesmo. Valeu, meu irmão. Tirando foto ali o pessoal. Também tem roupa, moda da praia ali, ó. Bem bacana. A foto é aqui, ó. Eles tiram, tá? Esse pessoal da... Da Suel, que eu tô aí pra vocês. Essa sapatilha. Aqui, ó. A Suel é essa daqui, ó. Moda da praia. Tem carrego transparente, tá bem? Aqui em cima tá o... O bar da praia. Vou lá mostrar pra vocês. Os valores. Aí tem isso aqui. Os pessoal vendendo uns lustre, ó. Fecha de conchinha. É bem legal também. Olha isso aqui. Show. Milho verde também tem, ó. Milho verde. Galera, 20 reais, tá? 20 reais o Deus aqui. Valeu. É nóis. No bar da praia. Tranquilo? Salve. Gravo? Ó. Deus e... 20 reais. Tranquilo? Aqui no bar da praia. Rapaz que apareceu ali. Vou mostrar ele aqui pra vocês. E aí, gente? Você trabalha com o quê? Mergulho. Mergulho? Aí, aqui na praia, você tá vindo pra Ponto de Galinha. Certo. É o interior da praia, por causa do YouTube. Fica bem ao lado, na praia de Ponto de Galinha. Quando a gente faz as fotos aqui ao lado. Beleza. Você tem que ter Instagram, tem WhatsApp. Como é que funciona? Aí, você fica dando uma olhadinha lá no Instagram. Marola Mercurio. Aí, você vai ver esse trabalho. Aqui na praia, aqui não precisa pagar embarcação. Ah, é. Melhor. Eu passei que vai aqui, daqui. Transparente. Transparente, é? É. A única praia que tem essa, vai ser aqui mesmo. Maravilha. Fala teu nome pra galera, teu nome. Meu nome é João. João é teu. João é David. Valeu, meu irmão. Bom trabalho aí, viu? Show de bola. Olha aí os meninos aí, ó. Vendendo as fotos. Coisa boa. Aí, também tem os pessoal vendendo a canga também aqui, ó. Olha aí. Muito bom, né? Show de bola. Vou mostrar mais um pouquinho pra vocês aqui, gente. E já encerro o vídeo pra vocês, tá certo? É um prazer ter sempre vocês comigo aqui. Sempre curtindo os vídeos, naquele like. Obrigado pelo carinho de vocês. Tem muita gente aí que sempre comenta, né? Pessoa das antigas aí. Pessoa das antigas sempre comentando. Obrigado pelo carinho de vocês, viu? Você tá chegando agora. Seja bem-vindo ao canal TubeVlog. É um prazer ter vocês comigo sempre aqui, tá bom? Se sintam à vontade aqui. Tranquilo, gente? Olha esse peixinho aqui, ó. Isso aqui é muito lindo. Olha aí. E aí, meu irmão? Tudo certo? Eu vi o cara aqui esse dia que disse que viu teu vídeo em São Paulo. Olha aí. Tá olhando lá. Sim, sim. O canal vai longe, cara. Olha aí, Brasil, ó. A gente trabalha vendendo ração. Ração. Foto também. Maravilha. Cabinho, a prova d'água. Olha aí, coisa boa. Eu sei lá, é só. Fala teu nome, rapaz. Meu nome é Jhonaldinho. Jhonaldinho. Mas todo mundo aqui me conhece como Johnny Walker. Johnny Walker. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Johnny Walker, é, é, rapaz. Vai. Show de bola. Olha o tamanho desses peixes. Dizem que esse peixe não é bom, não, tá? Pra alimentar, não. Pra comer, não. Na verdade, ele aqui não pode pescar, porque ele aqui é o modelo, né, gente? Ele é o modelo aqui da Praia do Cooper. Pontal do Cooper. Então, galera, não pesca, não. Esse aqui, ele é o modelo aqui da Praia do Cooper. Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês. Seja muito bem-vindo, tá? Pra Praia do Cooper, é Pontal do Cooper, hein? Sem pesquisa de maré baixa, tá bom? Antes, pra vocês pegarem isso aqui assim, ó. Maravilhoso. Tá certo? Foi um prazer ter vocês comigo aqui, tá? Seja bem-vindo. Controla a ansiedade, viu? Controla a ansiedade. Você que está ansioso pra vir pra cá, né? Controla. E vai dar tudo certo. Já deu certo. Beleza, gente? Muito obrigado pelo carinho. Seja bem-vindo. Valeu, gente. Fui.